Gente, vocês lembram daquela promoção que a gente já falou aqui direto da fábrica dos óculos que era varilux em dobro? Pois é, mas a fábrica dos óculos é tão maravilhosa que além de varilux em dobro agora você também pode ganhar a segunda lente da Rodenstock, da Zeiss e varilux, é claro ou seja, você compra aquela lente multifocal, a lente não armação e você ganha um outro par de lentes igual, não é bárbaro? então agora é a hora de fazer a sua lente multifocal aqui na fábrica dos óculos não esqueçam, varilux em dobro, Rodenstock em dobro e Zeiss em dobro ó gente, pra exemplificar pra vocês, tá? então, eu compro um par de lentes transparente, que é pro meu óculos de grau e eu posso ganhar um par de lentes pro meu óculos de sol ou então fazer os dois brancos, ou os dois de sol, como quiser comprou um, ganhou outro a fábrica dos óculos fica aqui, na Berlim de encontro com a Nova York a uma quadra da Benjamin Constant e é hora de fazer os óculos aqui então, eu vou deixar aqui Obrigado.